Sadie Sink é um dos nomes mais falados na série de Stormy Things, pelo simples motivo de que na quarta temporada de Stormy Things, a nossa querida Max, exatamente, ganhou seu querido espaço, né, já que ali nas outras temporadas, na segunda e na terceira, ela sempre foi uma personagem secundária, por mais que ela fosse a principal ali, né, tipo, tá aí no elenco principal, ela não tinha aquele destaque como a Eleven ou como outros personagens que você já conhece. Ela era, tipo assim, um Lucas, ela era mais, tipo assim, um Dustin, sabe, ela era mais, tipo assim, uma Robin, é tipo essa galerinha, tá entendendo? Você conhece, mas eles não têm tanto destaque como outros personagens da série. Mas, enfim, galera, uma coisa que a Sadie Sink mostrou pra gente na quarta temporada é que ela sabia atuar, exatamente, ela sabia atuar pra caramba. A menina deu um show de atuação ali em vários momentos da série, em vários, galera, em vários. Então, ou seja, né, os irmãos Duffers perceberam isso na atriz e deixaram, né, falaram pra ela, tipo assim, ó, a gente vai te dar uma chance aí pra você poder fazer o que você quiser, mano, o que você quiser. Vai te dar um papel da hora, agora atua e dá teu show aí. E ela prometeu e ela cumpriu, né, e tudo mais. Então, depois de tudo isso, né, a gente teve um resultado meio que dentro da série muito estranho pra personagem. Porque mesmo depois dela ter conseguido, tipo, o destaque que ela queria, bem no final da temporada, eles meio que mataram. Não mataram, né, mas, tipo, deixou a personagem em coma, deixou a personagem paralisada. Então, ela meio que vai participar, sim ou não, da quinta temporada. Sabe, tipo, eles entregaram tudo pra gente e no final deixou a personagem, tipo assim, muito, tipo, no seu ápice. Tipo, bem no ápice dela, tipo, eles acabam com a personagem, sabe? Então, tipo, caraca, mano, o que vai acontecer com ela na temporada, sabe? Na nova temporada. Bom, a Saint-Sing acabou de falar aqui pra gente o que ela acha sobre isso, né, em alguma entrevista aqui. Que eu vou mostrar aqui pra você o que foi que ela falou. Mas antes de mostrar pra você, eu peço pra você que tá assistindo esse vídeo, deixar o seu like no vídeo, beleza? Deixa o seu like e logo em seguida também se inscreve no canal e ativa o sininho. Pois fazendo essas três coisas, o YouTube vai enviar meus próximos vídeos de estragemings pra você. Beleza, galera, ela disse o seguinte, abre aspas. Eu gostaria de saber o que aconteceu com ela, mas acho que eles não estão me contando por um motivo. Fecha aspas, né? Foi isso que ela acabou dizendo pra gente. Então, primeiro a gente já tem uma suposição e a gente tem um fato. O fato aqui, galera, é que a Saint-Sing não sabe o que aconteceu pra Max, né? O que aconteceu com ela, a gente não sabe disso. Isso é uma coisa muito boa, cara. É uma coisa muito boa porque não tem perigo da atriz soltar um spoiler assim, tragar com a nossa alegria no momento que vê a nova temporada da série. Mas isso também é uma coisa ruim, né? Já que a gente gosta de spoiler, né? Foi muito difícil de agradar, então a gente não sabe se seria bom ou se seria ruim. Mas uma coisa é simples e uma coisa é fato, né? Que eu falei que tem a suposição também. A suposição que eu queria dizer pra vocês aqui é que tem como a gente teorizar muito a partir disso que ela falou. Tipo, se ela não sabe nem o que aconteceu e os irmãos Dumfries, né, sabem o que aconteceu com ela, por isso que eles, tipo assim, como é que eu posso dizer? Por isso que eles não contaram pra ela. Então, eles devem saber, tá entendendo? Eles devem saber e atualmente a gente sabe que eles estão escrevendo o roteiro da quinta temporada. A gente só não sabe se eles terminaram ou não. Enquanto sai essa notícia, né, e tudo mais, de tipo, ah, os roteiros foram finalizados. Vai sair essa notícia, eu vou trazer aqui no canal. Então, se inscreve aí pra você não perder. Mas, tipo, no dia que sair, tá entendendo essa notícia deles falando, tipo, ah, terminamos de escrever o roteiro. Logo em seguida, a gente vai ter as gravações da quarta temporada ou da quinta temporada. E quando sair as gravações, é o que eu sempre falo pra vocês, vai começar a sair muitas e muitas notícias quentinhas pra gente da quinta temporada. Porque são as gravações, né, os paparazzi vão estar lá, vão tirar as fotos e a gente vai ter como teorizar. E você acha mesmo que não vai ter alguma foto vazada da Max? Provavelmente sim, provavelmente não. A gente só não sabe, eu não consigo ver o futuro, mas é uma parada, assim, que vai acontecer quando as gravações começarem a ser gravadas, né, e tudo mais. Aí você me pergunta, Granada, tá, mas quando é que as gravações da quinta temporada vão começar a ser gravadas? Tipo, quando eles vão começar? Bom, a gente não tem ainda uma notícia, né, sobre quando vai começar as gravações. Mas uma coisa que a gente já sabe é que a quinta temporada vai ser lançada no ano de 2024. Os irmãos Doopers falaram isso, a Netflix já anunciou e tudo mais. Então, em 2024, nós temos a quinta temporada da série. Cara, tá muito difícil, mano. Eu passei metade dos anos falando quarta temporada, agora mudar pra quinta temporada? Pro meu vocabulário, tá sendo difícil, mano. Enfim, cara, tipo assim, a quinta temporada, já que ela vai ser lançada em 2024, então a gente sabe que as gravações vão acontecer durante o período de 2023. Mas não desanime, né, porque durante o período de 2023, a gente vai ter algumas coisinhas, tá entendendo? Como, por exemplo, o teaser, notícias, uns spoilerzinhos. A gente vai ter, tipo assim, aquelas coisas que os irmãos Doopers gostam de colocar, tipo, do Twitter, no Instagram. Sabe, tipo, aquelas palhinhas antes da temporada ser lançada. Mano, na quarta temporada, a gente teve vários teasers, né, da temporada. Quem lembra, a gente teve os teasers aí da Onze, né, do laboratório. O teaser da Califórnia, o teaser da casa do Creel. A gente teve o teaser da galera da própria de Hawkins. Então, ou seja, tipo, a gente teve teasers de tudo, mano. De tudo, tudo, tudo da quarta temporada. E depois vendo hoje em dia, a gente percebeu que eles mostraram literalmente tudo pra gente. E isso eles começaram a mandar durante o ano ali, tipo, a gente tá em 2022. Foi, tipo, em 2021, né, que eles lançaram todos aqueles teasers. Então, próximo ano, cara, relaxa, o ano já tá acabando. Então, a gente vai ter muita coisa da própria série e eles vão enviar tudinho pra gente, mano. E vai ser muito da hora. Então, beleza. Agora, depois a gente soube das gravações e tudo mais. E eu achei bem legal comentar isso aqui com vocês. E tem muita gente que fica sempre com dor de cabeça, né, entender o que tá rolando. Porque, tipo, agora a gente pode falar também da Saint-Sync, né, falar da própria Max. O que pode acontecer com ela na nova temporada. Na minha opinião, o que pode acontecer com a Max nessa temporada é aquelas teorias que a galera já vem dizendo. Que a Max tá com, ou melhor, o Vecna tá com a alma da Max, né. Porque pra ele abrir os portais e tudo mais, ele teve que precisar de cada alma, entre aspas, né. Então, e a Max, ela não morreu, né, e tudo mais. Então, o corpo dela, ainda o físico dá. Então, pros meninos vão ter que ir atrás do Vecna ou alguma coisa relacionada ao Vecna. Pegar a alma da Max e jogar no corpo dela e a alma dela vai voltar. Sei lá, mano. Essas teorias aí malucas que todos os fãs de Stranger Things já conhecem. Mas, tipo assim, já que a Saint-Sync falou isso aí, né, que tá aparecendo na tela. De que ela não sabe o que aconteceu com a personagem, mas os irmãos Dolphins sabem o que aconteceu com a Max. A gente pode teorizar uma coisinha muito rápida aqui, né. Que é que os irmãos Dolphins podem revelar pra gente. Como assim, Granada? Você tá maluco? Galera, antes de começar, tipo, os teasers, lançou um teaser do Hopper, lembra? Um teaser onde mostrava que ele tava vivo e tudo mais. Então, quem sabe o primeiro teaser, né, que eles entreguem pra gente daqui da temporada seja da Max, tá entendendo? Tipo, mostrando, assim, tipo, o que aconteceu com ela. Uma cena onde ela tá, assim, na maca, sabe, ali do hospital. A câmera vai indo e, pê, a Max abre o olho, tá ligado? Dizendo que ela ainda tá viva. A gente tem que esperar, mano. A gente tem que esperar a nova temporada lançar, que vai ser a quinta temporada da série, que vai revelar exatamente todos esses segredos. Mas lembrando, eu sempre falo aqui no vídeo que eu quero saber a sua opinião. Você tem que comentar aí embaixo o que você acha sobre tudo isso, tá entendendo o que eu acabei de falar aqui. Comenta aí embaixo que eu quero muito saber a sua opinião, beleza? Galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo. Um forte abraço e tchau!